Galera, chegada aí mais uma ferramenta na nossa loja aqui É... Injeticar Autoelétrica aqui Doutor Márcio Maceto com mais uma super ferramenta aí pra Diagnóstico aqui Da linha GM Ford, não é isso? É... Na linha Prisma 2019 já vem com os sensores E... Pneu, né? Então com esse... Onyx 2019 aqui Que o cliente relata que foi trocar Vou remendar o pneu traseiro Do que o borracheiro foi tirar a roda aqui A roda traseira aqui quebrou o pito E esses pitos imitam o sinal Wi-Fi Que só consegue ser apresentado com essa ferramenta aqui É... Aqui a traseira do lado direito Aí vou ter que fazer a apresentação Só faz com essa máquina aqui Vou abrir uma janela de apresentação Vou botar a cala de branco pneu também com T5 Libra Pra poder fazer esse procedimento O procedimento é bem simples, né? Eu vou... Só mostrar aqui que eu vou... Tá... Essa luzinha aqui, ó Muita gente... Muita gente não conhece Essa luzinha aqui indica que o pneu... Tá... Muxo, né? Seco Ou então com problema no sensor do pito Esses carros tem um sensor... Uma... Uma tecnologia embarcada na roda Você anda com ele e ele anda piscando Funcionou o carro agora É tudo apaga e ele continua, tá vendo? Não apaga essa luz Que inclusive até a ferramenta tem esse símbolo aqui, ó Que é do TPMS Sensor das rodas Beleza? É... Vou dar uma pausa aqui E vou... Daqui a pouco volto com um vídeo Que eu vou estar calibrando os pneus Nos calibrado também Pra poder apresentar o sensor novo Ao carro Através dessa ferramenta aqui, ó Você pode olhar que ela é GM Ford Tá no botãozinho pra GM É... Onde eu entro no menu aqui Ó lá, ó Você aperta menu aqui Programa pneu, ó Pneu programing Aqui, ó No menu Aperta aqui por 5 segundos Vai dar um bip E começa a fazer o... A apresentação dos sensores Roda por roda Tipo assim, mostrando qual é a roda esquerda e direita A roda... É... É... Dianteira A direita e a esquerda E a traseira e a direita Traseiro Beleza? Através desse sensor aqui Ele estimula lá o sensor do pito Que manda um sinal via Wi-Fi pra central Vou tá mostrando o passo a passo aqui pra vocês Beleza? Vou começar o procedimento agora Você vê que tá piscando aqui, ó A luz que indica que os pneus tão secos Vou entrar na parte de programação Aqui menu Pneu programing Segura aqui por 5 segundos Ó Tá começando o procedimento agora Você vem com essa ferramenta aqui De autoprogramação Que faz a... Aqui abre uma janela pra programação Através do... Do próprio carro Mas você tem como fazer isso com o scanner Mas pra ser mais rápido Você vem aqui com esse aparelho Você pode ver que ele acende a luz É tipo assim O carro tá perguntando pra você Qual é... O pneu... Dianteira e esquerda Aí você vem com a ferramenta e apresenta Coloca aqui perto do pito Aí ele dá duas buzinadas Agora vamos pro outro Dá uma buzinada que diga, né Aí agora ele tá perguntando qual é O pneu Do lado direito Do carro Você vem com essa ferramentinha aqui top Coloca aqui do lado Ele dá uma buzinada Quando tiver programado Mais próximo aqui Que eu não tô conseguindo pegar não O carro da Carlota Deixa eu ver se eu peguei mais pra cá Vamos, meu amigo Pronto, indicou Agora eu vou apresentar o novo sensor Que é aqui o traseiro do lado direito Que foi trocado Você pode ver que o pito aqui é novo Vou apresentar pro carro Ele acende a... A lanterna traseira aí Isso aqui não acendeu não Deve estar com a luz queimada Mas... Geralmente ele acende Aí você vem aqui E apresenta pra ele Não tô conseguindo pegar não Esse aqui Acho que eu tenho que começar O procedimento novamente Deixa eu ver aqui É, vou ter que... É fazer o procedimento aqui Deixa eu botar uma pausa Que aqui ao vivo É de volta com o vídeo aí Tentar novamente uma vez aqui Aí ó Buzinou uma vez Foi Reconheceu Olha Vou tentar reconhecer outra roda aqui agora A última Vai dar duas buzinada agora Pronto Pronto Assessor reconhecido É... Já automaticamente já apagou a luz do painel Vou estar dando uma volta com o carro Pra... Ver se ficou tudo ok Aqui ó... Aqui ó... Aqui ó A lâmpada acabou de apagar E é isso aí galera Mais uma ferramentinha top aqui Com a nossa loja As coisas ficando cada vez mais moderna E... É isso aí galera Esse carinha aqui Faz a apresentação Do... Do sensor TPMS A central Beleza? Roda por roda Se gostou do vídeo Dá um like aí Doutor Mosse Maceito Uma super dita Fui!